Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e olha só o unboxing do que a gente tem hoje Redmi AirDots 3, a terceira geração, a gente tem o Redmi AirDots 2 que vendeu demais, o Redmi AirDots 1, o 2 não mudou quase nada parece que é tudo mesmo, mas o 3 evoluiu muito, meu, já deixa o like nesse vídeo, meu, Redmi AirDots 3 em primeira mão pra vocês, vamos tirar da caixa, eu já testei ele, não era uma novidade pra mim, já testei e assim, tá bonito e tá muito melhor do que as versões anteriores ele tá mais caro também, mas justifica porque o bichinho tá diferente, inclusive eu tenho o Redmi AirDots 2 aqui, o 2, 1 é tudo igual, olha só eu tenho até essa capinha, fala se não é estiloso, só que mudou muito, depois eu comparo um com o outro pra vocês verem mas vamos tirar isso aqui da caixa, olha só a caixinha dele, que linda que tá, toda azul e a caixinha do branco é branca e tem o rosa, a gente tem 3 cores, esse aqui é o azul, eu importei o meu, depois eu mostro pra vocês e eu tenho um cupom, tenho um precinho deles muito top, mas primeiro vamos tirar esse aqui da caixa pra gente ver olha a caixinha dele bem top, intacta, chegou muito rápido, não chegou nem 10 dias, meu, tem coisa que você compra aqui no Brasil e demora mais, então chegou muito rápido, olha só esse foninho aqui, que lindo que ele está olha essa case, olha isso, ó, agora a gente tem aqui o USB-C, super atualizado, meu, olha essa caixinha eu acho muito top, eu gosto muito do Redmi AirDots, tanto as versões anteriores quanto dessa daqui porque essa aqui melhorou demais, ó, agora a gente tem um LED aqui pra indicar a bateria a gente tem ele aqui, olha esse fone meu, olha só ele, tá muito diferente, deixa eu pegar a versão anterior pra vocês verem, ó a versão anterior aqui, ele era mais fraquinho, mais um plasticão, assim, é claro que é muito mais barato mas olha só a diferença, aqui ele é um botão, aqui, ó, você aperta aqui o botão agora não, agora é touch, olha só aqui, meu, que lindo, o negócio está muito diferenciado com certeza está muito bonito, tem o branco e tem o rosa também então às vezes as meninas querem o rosa, enfim, dá pra diferenciar nas cores também isso é legal, olha só, muito top esse aqui é um sensor pra quando você tirar do ouvido, ele pausa a música automaticamente isso aqui é demais e aí, gostaram? olha essa case então, meu, tá legal, já tá gostando esse sensor que eu quis ver pra vocês, eu já vou mostrar mas olha isso aqui, ó, você colocou na orelha ah, tô ouvindo uma música, tô com os dois fones aqui, ouvindo uma música chegou alguém pra falar comigo sabe quando você fala, oi, oi, peraí, vou pausar a música não, tirou o fone, pausou a música isso aqui é legal demais a gente já vai conectar ele com o celular, mas vamos continuar vendo o que vem aqui na caixa o legal é que os outros parecem que não tava vindo cabo esse aqui vem cabo, ó vem um cabinho USB-C aqui, ó, USB-C, bonitinho que a gente precisa vem o manual e vem as borrachinhas também as borrachinhas tá lá no fundo não sei se eu vou conseguir tirar não eu vou tirar pra vocês verem, né boa, sofri, mas consegui tirar as borrachinhas aqui pra vocês verem olha só, tudo azulzinha então você coloca uma que encaixe melhor no seu ouvido bem legal, né isso aqui que vem na caixa chegou em menos de 10 dias e eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó se quiser comprar o seu olha só a novidade que eu tenho aqui saca isso aqui ó, eu peguei na Banggood o meu vou deixar o link aí na descrição se vocês se interessarem ele é um fone que tá muito caro ainda mas eu tenho um cupom de quase 100 reais de desconto pra vocês esse cupom vale por pouquíssimo tempo então você tá vendo esse vídeo quer o fone? meu, garante o seu aproveita que ele tá barato olha só, vou mostrar pra vocês aqui na Banggood ó, a loja parceira que a gente compra muita coisa olha o tanto de coisa que eu peguei que tá vindo pra cá mas, ó o Redmar Dots 3 está aqui ó, aqui no site você tem aqui, ó informação do código de rastreio você tem tudo aqui no site, ó enviado pelo Correios normalmente tudo bonitinho mas o legal é isso aqui, ó se a gente colocar no fone você aí, se você se interessar pra comprar calma, não vai ser esse preço calma que olha isso aqui só você clicar aqui, ó comprar agora tá disponível o azul e o rosa vamos supor que eu quero o azul o frete tá de graça mas o mais legal é isso aqui, ó calma lá, calma lá é isso aqui, ó não quero seguro de envio que o meu chegou de boa aqui, ó cupons você vai entrar em cupom você vai colar aqui o cupom que eu deixei na descrição o meu já tá aplicado mas tá aqui, ó um cupom menos 87 reais então vai sair por 250 reais você consegue parcelar você consegue pagar no boleto você consegue pagar no Paypal no cartão de crédito e aproveita, meu é simplesmente isso aí depois é só você clicar e fazer o seu pedido e chega na sua casa de boa, meu simples assim não tem segredo nenhum e corre o cupom é por pouquíssimo tempo vai estar na descrição quase 90 reais de desconto não sei mais aonde você vai encontrar isso aí então confere o cupom aí na descrição vamos seguir testando ele porque esse fone tá demais melhorou muito a bateria dura muito tem umas características que vocês vão gostar eu fiz assim achou que eu ia falar outra coisa mas é que é tanta coisa que não dá pra falar calma lá calma lá bom, o Redmi AirDots 3 eu vou conectar ele com o celular pra gente ver já como é que é ó, eu já conectei dependendo do smartphone ele tem essa função de conexão que a gente gosta muito pelo menos eu acho bem legal que tem nos celulares da Apple nos celulares não nos fones da Apple da Samsung enfim, quando você abre a caixinha do fone ele aparece a notificação com o Poco X3 ele não aparece mas tem alguns celulares que por exemplo você conectou a primeira vez depois que você abre a caixinha ele abre um balãozinho aqui que conectou com o celular mostrou na bateria essas coisas isso é bem legal ó, eu abri a caixinha ele já conectou aqui com o Poco X3 mas olha só se a gente fecha a caixinha olha aqui ó Redmi AirDots desconectou agora olha a velocidade pra conectar tô, saí com a caixinha vou ouvir música só fazer isso aqui ó abriu esperou um pouquinho e... bora conectou olha só é muito rápido dá alguns segundos ele já conecta vou tirar o cabinho daqui também então é bem rápido a conexão dele com o smartphone outra coisa ele não cai do ouvido não cai mesmo o negocinho ele fica perfeitamente preso no ouvido eu já andei com ele pra lá e pra cá ele não vai cair da sua orelha ele é um pouquinho maior do que o Redmi AirDots 2 mas fica muito bem ele é um fone que tem um formato bem bacana eu acho que fica bem legal na orelha ele é touch então é só a gente encostar aqui que ele vai ele vai pausar enfim ele vai dar as funções pra ele algo bem legal é isso aqui por exemplo você tá ouvindo uma música vou colocar uma música aqui pra gente testar no meu celular não sei se eu vou conseguir mostrar a música ao mesmo tempo mas vou mostrar aqui ó vai tá aparecendo tanto a câmera de cima quanto essa daqui ao mesmo tempo ó tô ouvindo a música não sei se tô falando alto porque o áudio é bom é bom demais ó tirei o fone olha isso pausou a música automaticamente graças a esse sensor eu simplesmente tirei o fone porque pra mim pausar a música só que ele não volta a música mas enfim só de você tirar o fone e já pausar já é algo bem legal mas já alguém falou que você se tirou já pausa automaticamente você não precisa pegar o celular do bolso enfim de boa pra dar play na música é isso aqui ó tô com o fone ó dois toques ó ele dá o play aqui na música bem legal né então é isso tirou do ouvido deu dois toques ele vai no outro fone esse aqui é o lado direito se a gente pegar o outro fone e der dois toques ele vai chamar o assistente então é diferente ele pausou a música dois toques um, dois, três ó ele chama aqui o Google Assistente então enfim tem essas funções de toque o que é bem legal além disso esse fone aqui tem a tecnologia IPX4 não é que ele aprova d'água mas ele é resistente a suor a respingos meu isso é demais você que treina vai fazer academia vai treinar é bem legal outra coisa que é bem legal nesse fone a Xiaomi diz que ele aguenta até 10 metros de distância assim você deixa o celular ali conectado vou treinar na academia você não fica com o celular no bolso você deixa o celular guardado e ele aguenta ali até 10 metros talvez com uma parede alguma coisa na frente mas se for num espaço mais aberto ele foi testado ele aguenta mais ou menos aí 15 metros 15 metros é muita coisa imagina o seu celular ali você lá longe e seu fone rodando a música sem interrupção de boa né agora vamos fazer um teste aqui no pub eu vou abrir o jogo e a gente vai ver eu vou ver a velocidade o delay dele né na verdade esse é um fone tão bom é claro ele não é super barato então ele tem que ser muito bom ele tem bluetooth 5.2 a maioria dos fones você vai ver bluetooth 5.0 4 a maioria 5 os mais novos mas 5.1 alguns mais especiais agora 5.2 é poucos e 5.2 é legal a qualidade de áudio é muito boa eu não tenho como mostrar pra vocês mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês terem uma ideia de como é rápido a sincronização eu quero deixar aqui terceira pessoa vamos lá enquanto ele demora pra entrar aqui no pub pra gente ouvir eu vou colocar o fone no microfone pra vocês terem uma ideia ele não tem delay nenhum o bichinho é bravo mesmo pra quem vai jogar excelente você não tem um delay isso é muito importante outra coisa esse fone tem um áudio HD ele tem também o Qualcomm APTX enfim o bichinho é bravo pra quem vai quem é assim exigente quer uma qualidade de áudio boa ele tem uma qualidade de áudio muito limpa muito bom gostei muito da qualidade é claro ele é um fone que não é barato o Redmi AirDots 2 esse fone aqui custa R$100 e pouco esse aqui a gente está com o cupom R$250, R$270 pra vocês então corre que tem o cupom aí mas enfim você já está a diferença de preço é quase o dobro então ele tem que realmente ser melhor e ele é ele pega uma distância muito longe tem aí 10, 15 metros de distância Bluetooth 5.2 a bateria disso aqui dura 6 horas é muito tempo de bateria se pega um fone que dura 6 horas é o Galaxy Buds da Samsung que custa R$1.000 então um fone que dura 6 horas a bateria é diferenciado com volume no máximo isso foi testando não foi a Xiaomi disse não 6 horas se você usar o volume um pouco mais baixo pode ser que dure mais até 30 horas com a caixinha é muito tempo de bateria vamos lá que o pump está entrando aqui o bichinho é brabo o fone está top olha isso pessoal vou puxar o microfone aqui para vocês ouvirem vou tentar mostrar aqui em tempo real vou pôr o microfone aqui calma lá e ao mesmo tempo que eu vou apertar para tirar espero que fique o áudio 1,2,3 e olha isso cliquei foi o fone olha isso não tem um delay entendeu é mínimo acertou tirou foi eu espero que tenha dado para vocês ouvirem porque eu estou com a lapela infelizmente não tem como eu pegar o fone e colocar aí na orelha de vocês para vocês ouvirem mas olha legal a qualidade olha que bonitinho o meu fone é legal bom o link dele está na descrição eu vou continuar testando mas é isso o USB-C o fone tem uma qualidade muito boa é muito bonito tem assim pouquíssimo delay é um dos melhores realmente para você jogar Bluetooth 5.2 não é para ser menos uma distância muito longa uma bateria que dura muito tempo dá para você dar as funções para pausar a música tirou do ouvido ele pausa dependendo do celular você consegue alterar o que ele faz por exemplo dois toques eu vou pular a música dois toques eu vou fazer tal coisa então isso é bem legal também e é isso deixa o like no vídeo se inscreve comenta o que você achou e meu comenta aí deixa aquele like que me ajuda demais se inscreve que depois eu faço um comparativo com o Reddots 2 enfim faça o que vocês quiserem comenta aí o que vocês querem saber e é isso aí galera valeu o que vocês querem saber